E aí pessoal, boa noite, olá a todos. Então vamos aqui fazer aqui uma apresentação a respeito aqui da hashtag Espaço Docente Aprendiz, está aqui ó, bem aqui ó, Espaço Docente Aprendiz. Então vamos lá, vamos ver, o assunto que eu quero falar é a respeito do método Singapura. O método Singapura está sendo muito falado nas redes sociais, muitas pessoas querem saber o que é o método Singapura, principalmente professores, profissionais de ensino, querem saber o que é exatamente o método Singapura, e que esse método Singapura, ele está, vamos ver aqui ó, então vamos ver né, então é o seguinte né, então vamos ver ao respeito né, o que é o método Singapura, então o método Singapura, ele está sendo muito, peraí deixa eu botar aqui, certinho, vamos lá, então o método Singapura, ele está sendo muito divulgado e que o método Singapura é onde existem alunos que mais tem domínio com a matemática, né, e que o método Singapura é responsável, que é um método de ensino que faz com que os alunos, eles aprendam matemática de uma maneira eficaz e que isso influenciou no resultado do PISA, né, então a gente vai ver, então o que é o PISA, né, então você vê que o PISA, o PISA, ele é né, é um programa de avaliação internacional, né, de alunos, né, ou então é um programa internacional de avaliação de alunos e para, é uma maneira que eles fazem, é feito para poder medir como é que está o desempenho dos alunos em matemática, isso aí é feito em vários países, aí você tem né, a própria Singapura, você tem a Indonésia, você tem né, eu fiz aqui né, uma, que eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, é que está mostrando né, Coreia do Sul, Estônia, Suíça, Canadá, né, então vamos saber o que, e muitos assim, publicações que são feitas, vídeos que falam a respeito do método Singapura, mas temos que colocar isso em prática, o que que é exatamente o método Singapura, né, é, que traz tanta polêmica, então, quando eu li a respeito do método Singapura, eu confesso que eu não vi, isso na minha opinião tá, na minha opinião eu não vi novidade alguma sobre o método Singapura, e eu posso dizer que o método Singapura, que quando eu li a respeito do método Singapura, eu peguei alguns exemplos né, que fazer muita pesquisa para conseguir adquirir alguns exemplos, e que o método Singapura, acredite se quiser, ele é aplicado aqui no Brasil, é a minha, é o meu ponto de vista né, que eu vou até, vou mostrar isso para vocês né, então vamos ver aqui, vamos ver, então o assunto é método Singapura né, vamos lá, é, espaço do Aceti Aprendiz, parceria com a Aula 100, e o que que acontece, eu, vamos ver aqui ó, olha o que que eu fiz aqui ó, olha o que que eu fiz aqui, eu peguei, né, da publicação né, da rede social, eu peguei e copiei, eu peguei aqui o gráfico, eu copiei, fiz manuscrito mesmo, tá, num, tá mostrando aqui, então eu peguei essa notícia que fala assim ó, a, o, o, vamos dizer, o título né, um subtítulo, um título secundário da notícia que fala assim, até alunos mais ricos no Brasil estão abaixo da média global em matemática, a ponta pisa né, então o que que acontece, aí tá mostrando aqui ó, que Singapura, aí eu copiei ó, esse gráfico aqui né, eu fiz assim, eu copiei de uma forma bem assim, não, 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 não completei o gráfico, mas é só para dizer o, o que mais assim, eu, eu, eu coloquei em destaque, são as colocações né, você vê que Singapura ficou em primeiro lugar, o Japão ficou em quinto, Coreia em sexto lugar, que é a Coreia do Sul, Estônia, sétimo, é, Suíça ficou em oitavo lugar, nono lugar ficou Canadá, trigésimo quarto lugar ficou Estados Unidos, quinquagésimo sétimo México, é, sextagésimo quinto ficou Brasil, é aqui ó, septuagésimo Indonésia e septuagésimo sexto Filipinas né, então, e outra coisa, você vê que quando eu fui citando, fui citando aqui o, 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 cada país né, que ficou na sua posição, eu usei o numeral ordinal, pronto, já começa aí, você vê que quando você vai ter uma noção de matemática, você vê que eu falei assim, por exemplo, eu poderia ter dito, Singapura ficou em primeiro lugar, Japão ficou em quinto lugar, mas isso é referente ao ano de 2022 tá, eu até esqueci de colocar aqui que quando eu copiei da notícia né, é referente ao ano de 2022 tá, que deu, o resultado é esse aqui de 2022 tá lá, eu poderia falar Canadá ficou em nono lugar, não, eu falei na, é, de uma forma de numeral ordinal, que se aprende também na língua portuguesa, olha que quando eu, como eu vou estendendo, olha que quando você aprende uma metodologia de ensino eficaz, e aí você não esquece, já pensou, você vai perguntar isso pra alguém, por exemplo, como é que você fala 34 na forma ordinal, que você tem números cardinais e números ordinais né, cardinal é quando você fala 34 aqui agora, quando você vai falar em ordinal é 34, 1 é card, é, quando você fala no 1 é na forma cardinal e na forma ordinal de ordem, primeiro né, 2 é segundo, números ordinais, ó, já começa por aí, ó como é que você tem que ter a base né, então você acaba aprendendo números ordinais de tanto fazer, de tanto você praticar, de você fazer exercícios né, porque isso aí trata-se mais de uma memorização, mas você pratica, pratica tanto que você, que a sua, que isso é que fica na memória, tá, às vezes você dá uma escorregada aqui, ó, tá vendo como é que eu vou estendendo, quer dizer, eu entro, eu começo a entrar em detalhes, fuja um pouquinho do foco principal, que é em relação aos resultados né, da avaliação é, internacional de matemática, que é o PISA, então vamos voltar aqui né, então vamos lá, então tá aqui ó, então só pra mostrar que eu copiei, tá aqui ó, então vamos saber por que que Singapura ficou em primeiro lugar, e que isso tem a ver com o método de Singapura, aí tanto falou a respeito do método de Singapura, aí eu peguei aqui né, eu peguei então, eu fui lendo assim, é, trechos né, do texto que eu li no artigo né, no artigo jornalístico, e falando aqui, aí tem aqui, aí tá aqui o nome que eu coloquei ó, o método Singapura, que que é o método Singapura, será que é o método eficaz mesmo, e eu vou explicar pra vocês, após eu ter lido, então eu fiquei surpreendido, que na verdade não não há muita surpresa não, a verdade é muita polêmica, porque é algo que se eu explicar aqui, vocês vão saber o que que é, tá, vamos lá, aí pergunta assim, olha o que eu copiei ó, isso aqui tudo eu copiei, tá bom, tá aqui ó, aí botou assim, por que crianças de Singapura são tão boas em matemática, por que que são tão boas em matemática, vamos lá, então essa é, foi feita a pergunta né, então por que que o alunos de Singapura são boas em matemática, crianças né, são boas em matemática, então você vê que quando você lê a respeito do método Singapura, ele fala muito a respeito de crianças, eles mencionam crianças, eles não mencionam adultos, mencionam crianças né, tá lá, é, quando você menciona crianças, quando ele vai, quando mencionou método Singapura, eu interpretei que esse, o método Singapura, tá querendo dizer que a matemática, ela tem que ser desenvolvida né, é, na idade infantil, já na idade infantil, pra que quando você chegasse na idade, por exemplo, aqui no Brasil o ensino médio, vamos dizer, o aluno vai passar pro ensino médio, ele tem que, ele passa pro ensino médio, já sabendo matemática, já tendo uma base forte de matemática né, então, no, na, 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 em Singapura, as crianças eles, 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 eles engrenam né, no, no, no grau avançado, que é, que é análogo ao ensino médio aqui no Brasil, lá em Singapura, eles, tanto no Japão, Canadá, Estados Unidos, método, seja qual país né, Coreia do Sul, Suíça né, e Estônia, como eu falei aqui, como eu citei os países aqui, então, quando eles ingressam pro, pra última fase do ensino, da vida estudantil, ele já tem uma boa base matemática, porque a base matemática tem que começar lá atrás, tem que começar a partir, vamos supor, dos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 4 anos, né, é isso que o método Singapura está querendo dizer, é por isso que não é novidade, tá, então vamos lá, não é novidade, então vamos ver, então tá aqui, aí tá lá ó, aí tá mostrando aqui, deixa eu botar isso, ó, tá falando aqui ó, é, PISA, aí eu coloquei, eu copiei ali do texto né, ó, prova de avaliação internacional de alunos, ou programa internacional de avaliação de alunos né, então muitos perguntam, o que que é o PISA exatamente, tá, então eles fazem essa avaliação pra saber como é que é o desempenho de matemática de cada, de crianças em cada país, né, então vamos lá, é, os melhores estudantes de matemática do mundo estão em Singapura, tá lá, os alunos aprendem através da chamada abordagem CPA, pronto, então é essa aqui ó, eles usam essa ferramenta CPA, que tem a ver, que significa concreto né, que é o C né, pictório e abstrato, pronto, concreto, pictório e abstrato, então vamos saber o que que é, então deixa eu ler, eu vou ler tudo aqui, mas depois eu vou, eu vou pegar essa primeira abordagem aqui, que é CPA, aí eu vou colocar aqui ó, CPA, vou colocar aqui, pronto, concreto, pictório e abstrato, vou continuar lendo aqui só pra concluir né, em outras palavras, as aulas usam objetos, fotografias e símbolos, para exemplificar problemas, isso aqui não é novidade, porque, isso aqui é usado aqui também no Brasil, alguns professores, por exemplo, professores de química, professores de física, principalmente de física, quando vai explicar física, muitos professores de física, grande parte deles falam que, quando vão resolver um problema de cinemática, de velocidade, deslocamento, seja qual for, seja qual for o assunto de física, o que que o professor lhe fala, faça um esquema que ajuda, se vocês desenharem, na hora que vocês estiverem lendo um problema, e fizerem o esquema, o esquema vai ajudar, isso não é novidade, né, isso aí é um tipo, um método que é falado lá na década de 80, professores na década de 80 já diziam isso, já falavam, já diziam isso em sala de aula, é, desenhem, toda vez que leem um problema, vocês esquematizem, façam um esquema próprio, né, cada um faz o seu esquema, porque se você fizer o esquema, ajuda a resolver o problema, não é novidade alguma, né, continuando, blocos de diferentes cores representam todos os tipos de ideias matemáticas, como frações, por exemplo, isso aqui também é outra coisa que também não é novidade, então eu vou colocar aqui CPA, que eu vou explicar, né, eu vou colocar aqui o exemplo de frações, vamos lá, frações, tá, tá aí, é comum o professor incorporar desenhos e diagramas às aulas, ué, tá, nas aulas de ciências, ou na aula de geografia, nas aulas de ciências, você vai explicar o que é célula, você vai explicar o que é corpo humano, você precisa ter desenhos, você precisa ter cartazes, você precisa ter slides, projetores, para quando for explicar, por exemplo, a função de um fígado, você tem que colocar no quadro um desenho de um fígado, né, uma ilustração de um fígado, geografia, não existe aula de geografia sem mapa, né, toda aula de geografia tem que ter um mapa que você coloca ali, prega no quadro, né, um mapa, mapa mundo, o globo, né, pronto, tem que ter um mapa ali sempre, tá aí, então qual é a novidade, né, aí trata-se assim de uma abordagem muito visual e também auditiva, não é novidade alguma, os professores esperam que todas as crianças aprendam um conceito específico antes de passar para o próximo, isso aqui é interessante, né, o que acontece, isso aqui é interessante, eu vou colocar, eu vou até puxar uma seta aqui, para colocar esse ponto aqui, para me referir isso aqui, tá, então vamos lá, então eu vou abordar CPA, vou falar de CPA, frações, é um exemplo, que você pode utilizar o exemplo para entender o que é o método de Singapura, e esse outro ponto aqui é referente a esse daqui, que é o, que, é o, qual é o objetivo, né, é que se espera que todas as crianças aprendam um conceito específico antes de passar para o próximo, quando eu falo que uma criança aprenda um conceito específico, eu vou entender que é um pré-requisito, pronto, é um pré-requisito, qual é o pré-requisito, daqui a pouco eu vou colocar um exemplo, isso aqui é um exemplo clássico, né, de um pré-requisito que eu vou colocar aqui, pronto, agora eu vou começar, vamos lá, começando aqui, CPA, tá lá, concreto, pictório e abstrato, vamos lá, vou começar com o concreto, quando você explica o método CPA, quando você aborda o método CPA e que é relacionado com matemática, porque é o método de Singapura, o que que acontece, quando você fala concreto, você tem, concreto é aquela coisa real, concreto é o que você vê, né, o que que acontece, vamos dizer, se eu falo 5, eu vou colocar o número 5, eu vou colocar aqui o número 5, um exemplo, na parte de concreto, vamos dizer, se eu for querer fazer uma pequena interdisciplinaridade com aula de ciências, né, o que que acontece, vamos dizer que, quando eu falo 5, vamos dizer que eu tenho 5 corpos humanos, 5 seres humanos, aí eu vou lá desenhar 5 seres humanos, né, eu vou desenhar assim, ó, de uma maneira bem esquemática, né, tá lá, eu vou desenhar 5 seres humanos, não é o que você vê, vamos supor que você tá num ponto do ônibus, e eu vejo 5 pessoas, se você ver 5 pessoas, isso é o concreto, você vê 5 pessoas, isso é concreto, né, tá lá, agora vamos dizer, vamos ver na parte de pictório, né, quando você fala pictório, tá lá, você tá relacionado com imagem, imagem, que vamos dizer assim, vamos dizer que, claro que quando você vê 5 pessoas, né, que é uma coisa real, você vê 5 pessoas, você vê 5 imagens, né, porque se você consegue ver as pessoas, porque as pessoas, elas, 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 elas estão projetadas lá no nosso olho, né, na retina, isso se explica em física, se explica no estudo do olho humano, em biologia, né, ciências, tá lá, são imagens, né, só que aqui são imagens reais, mas quando você fala pictório, vamos dizer que você coloca um esquema, um desenho, vamos dizer que, por exemplo, eu vejo 5 pessoas, você pode representar as 5 pessoas através de barras, por exemplo, você representa assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, porque não é assim que faziam na época, na época lá, na pré-história, eles usavam, é, né, os agrônomos, né, os homens primitivos, né, eles usavam, né, figuras, né, aqui, por exemplo, palitos, né, para representar a quantidade, por exemplo, 6, aí botavam 6 palitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se fosse aprende, aqui no Brasil, para você ver, né, pronto, pictório, agora vamos ver abstrato, abstrato é o seguinte, quando você fala de, então, essa aqui foi, é, concreto, é, pictório, agora vamos ver de abstrato, vou até escrever aqui, ó, isso aqui também, é, isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, quando você representa 1, 2, 3, 4, 5, né, então você tem ideia de 5, é como se eu estivesse colocando o dedo aqui, ó, você tem 5, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá lá, agora, vamos supor que você, a ideia de abstrato, como é que você representa um 5 na forma abstrata, vamos lá, você tem que, imagina que você tivesse que colocar, é, 20 palitos, ou 20 barras, você coloca 20, você não vai querer colocar 20 palitos, 1, 2, 3, 4, até chegar a 20, imagina, então, se você fosse ver 156 pessoas, você vai representar 156 pessoas num palito, é muito trabalhoso, aí é por isso que criou-se a ideia de abstrata, algo que não existe no real, tipo, o 5, ele é representado por esse símbolo, 5, tá lá, esse 5, ele dá uma ideia abstrata, por quê? Porque você não existe um 5 real por aí, já pensou que você tá na rua, e você vê um 5 andando por aí, um 5, né, não, isso aqui já deu uma abstrata, quando, então, aí entra o processo de alfabetização da criança, lá, que ela aprende que, ah, como é que você representa o 5, eu quero representar esse número aqui, ó, essa quantidade 3, a criança, ela vai, ela vai ver que tem 3 aqui, ó, mas como é que você vai ensinar a ela, lá no processo de alfabetização, como é que representa o 3, então, você vai colocar 3, então, isso aqui dá uma ideia abstrata, isso aqui é uma ideia que é criada na nossa mente, né, não é real, ela é imaginária, porque você não vê um 3 real andando por aí, pronto, essa é a ideia que passa, né, que fala. O que que acontece? Então, o método Singapura, quando ele fala que o método é Singapura, é um método que é utilizado para desenvolver a ideia de matemática lá na fase infantil, para que quando a criança estiver na fase adulta, ela vai entender outras disciplinas, então, é isso que eu falo nas minhas apresentações. Vamos lá. Então, é isso que eu falo nas minhas apresentações, né, o que que eu falo nas minhas apresentações? Que é importante você saber matemática, língua portuguesa, artes e educação física, né, porque essas disciplinas, elas são vistas lá quando a criança inicia lá a fase do jardim de infância, né, no pré-ensino básico, bem nas primeiras fases lá no ensino básico, quando a criança tem o que? 3, 4 anos, vamos dizer assim, um exemplo, e já tem que começar a desenvolver a partir dali, dos 5 anos, 3, 4, 5 anos, já colocar a criança para raciocinar, para desenvolver o raciocínio a partir dali, se você, se não é desenvolvido isso na criança 5 anos, aí quando a criança, aí vai passar 6, 7, 8, 9, 10, quando a criança tiver com 13 anos, 14 ou 15, se isso não foi desenvolvido lá atrás, né, a criança vai entrar no, vamos dizer, a criança adolescente, né, já adolescente vai entrar no ensino médio sem saber ter base matemática alguma, porque não foi desenvolvido lá atrás, é isso que o método Singapura fala, né, então, aí pegou, aí vamos pegar aqui o exemplo de frações, né, esse exemplo de frações, eu peguei de um, eu li, né, um, eu assisti lá vários vídeos, eu peguei um, eu li um vídeo interessante, pena que eu não me lembro mais, né, pra, pra poder colocar a fonte dele, mas vamos ver, mas é um exemplo bem rápido, tá, um exemplo bem simples, e que essa, a ideia de frações, ela é estudada aqui no Brasil, né, vamos ver, então, vamos lá, pronto, tá aqui, ó, aí colocou aqui, ó, frações aqui, né, vamos lá, aí, vamos dizer aqui, você tem aqui, frações, aí você tem aqui, vamos supor, aqui, por exemplo, você tem uma barra inteira, uma barra inteira aqui, né, tá lá, você tem aqui uma barra inteira, pronto, ou então você tem aqui, por exemplo, um círculo, eu posso colocar, né, uma barra aqui, como se fosse um retângulo, né, um círculo, tá bom, tá ali, então esse aqui, ele é inteiro, vamos supor, se eu pegar aqui o, o, a barra, eu poderia dividir assim, ó, ó, eu vou dividir assim, ó, pronto, desse jeito, né, quando você vai ver, é como se você estivesse formando um triângulo e outro triângulo, né, quando você coloca a criança, quando você coloca a criança lá no jardim de infância, quando a criança lida com figuras, ela vai lidar com figuras assim, como se fosse um triângulo, né, aí o que que acontece, vamos supor que você pega esse triângulo, você vai pegar um outro triângulo de mesma medida dessa daqui, né, aí você vai pegar um outro triângulo aqui, ó, aí quando você vai pegar esse triângulo, unir com esse, você vai formar esse, essa outra figura que é o retângulo, é isso que se aprende lá no jardim de infância, aí, aí você, aí vamos lá, você pegou isso aqui, essa barra, você vai dividir em dois, né, e você vai ver que cada um deles corresponde metade disso aqui inteiro, metade, aí você coloca um sobre dois, porque, porque esse retângulo, ele foi dividido por dois, ó, tá lá, cada um corresponde uma metade aqui assim, ó, pronto, pronto, tá aí, um sobre dois, é isso, é a mesma coisa que o círculo, você vai pegar um círculo, aqui tá o centro, né, aí você vai dividir ele assim, ó, quando você pega um círculo e divide, você vai ter um meio, um círculo, um semicírculo, né, assim, pronto, pronto, aí, como é que você representa infração? Porque você vê que esse círculo, ele foi dividido por dois, aí a criança aprende aquela ideia de adição, subtração, multiplicação e divisão, aí você vai pegar, ó, um sobre dois, representa, tem que ter todo o processo até a criança chegar, por que que ela coloca um sobre dois? Isso aí é o professor que vai trabalhar, tá? Isso eu tô só resumindo aqui. Agora, vamos supor que você pega o círculo, o círculo, ele é uma figura muito boa pra entender frações, né, eu dividi por dois, mas vamos supor que você divide aqui o círculo em quatro partes, você pega um círculo inteiro, aí você pega e divide ele em quatro partes, aí leva aquela, aquela brincadeira, né, que o método Singapura fala o seguinte, que imagina que você tivesse uma pizza, tá lá, uma pizza, aí você pega a fatia, né, e você divide a pizza em quatro, aí cada um pega a sua parte, ela foi dividida em quantas partes? Quatro partes, então vai ser dividida entre quatro crianças, quatro adultos, quatro adolescentes, né, tá lá, pronto. Como foi dividido por quatro, né, aí a criança lá aprende que na matemática lá, já no passado do jardim de infância, já aprende com os números, que, é, quando você divide, aí tem que ter aquela ideia de dividendo, divisor, né, tá lá, você vê que a, que o círculo estava inteiro, então é um, então a gente representa por um, toda vez que você fala algo que tá inteiro e que você vai, é, dividir, tá, você vai pegar algo aqui e você vai dividir, ele, então ele é considerado como inteiro, o inteiro na, na, na tradução matemática é um, né, aí você vai pegar um, dois, três e quatro, quatro, se você dividiu em quatro, você é um quarto, então cada parte dessa corresponde, ó, ela é assim, ó, então ela corresponde a um quarto, pronto, é isso que o método Singapura ensina, é novidade? Não, o Brasil também ensina, como qualquer outro país, né, vamos lá, agora vamos falar aqui do pré-requisito, pré-requisito, o que que é o pré-requisito, né, quando fala que, novamente, tá aqui a frase, vou falar de novo, é comum o professor, né, incorporar desenhos e diagramas às aulas, não, perdão, desculpa, isso aqui já foi falado, tá aqui, né, e daquela, aqueles problemas de física, não, perdão, é esse aqui o último, os professores esperam que todas as crianças aprendam um conceito específico antes de passar para o próximo, tá lá, mas isso é só em relação a criança? Não, tem também pra adolescente, né, e também pra adulto, né, vamos lá, quando um adulto, uma criança aprende método Singapura, e quando essa criança chegar na fase adulta, quando a criança então na fase adolescente, lá no ensino médio, vai lembrar, olha, vocês lembram que lá no método Singapura, vocês aprenderam que, vamos lá, agora vamos levar para o ensino médio, quer ver, vamos pegar um exemplo aqui de ensino médio, que é um exemplo, o empuxo, tá lá, o que que é, tá lá o empuxo, que é ensinado na física, né, empuxo, então, vamos lá, pra você aprender o que que é empuxo, qual é o pré-requisito? Você primeiro tem que ter noção do que que é densidade, que é massa sobre volume, então você tem densidade, que é massa sobre volume, você tem que ter ideia de densidade pra entender o que que é empuxo, aí, pra entender densidade, aí vamos supor que um professor, ó, tá bem apertadinho aqui, mas acho que dá pra entender, vou colocar uma chave aqui, ó, eu vou puxar bem a seta pra cá, ó, tá tudo bagunçado aqui, mas dá pra entender, né, tá lá, eu vou colocar aqui, é, uma experiência bem clássica, bem clássica, conhecida numa aula de ciências, aula de química, aula de física, é, que você coloca nesse copo aqui, água, aí você coloca nesse mesmo copo, que é um óleo, um óleo de cozinha, por exemplo, aí você colocou, quando você colocar a água e o óleo, fizer uma mistura, você vai ver que a água e o óleo, né, eles são substâncias imissíveis, né, eles não se misturam, eles vão formar duas fases, uma coisa que você aprende lá na química, né, aquele negócio, é, duas fases, né, mistura homogênea, heterogênea, você vai ver que o óleo, ele fica aqui em cima, e a água vai ficar aqui embaixo, quando você aprende densidade, tem uma ideia de leveza, né, vamos supor que tem uma ideia de leveza, por quê? Você vê que se o óleo está aqui em cima, ele é mais leve que a água, significa que a densidade do óleo é menor que a da água, se a densidade do óleo é menor que a da água, ele é mais leve que a água, significa que o óleo fica aqui em cima, e a água que é mais pesada, ele vai ficar lá embaixo, isso aqui é um exemplo, é uma experiência clássica de feira de ciências, né, isso você encontra em qualquer livro de física, de química, de biologia, tá lá, e ciência do ensino fundamental, tá aqui, pronto. Uma vez que você aprende o que é densidade, massa sobre volume, aqui tá a fórmula, né, tá lá, o método de Singapura, ele não, assim, diz que você tem que decorar fórmulas, o método de Singapura não diz isso, mas você acaba aprendendo a fórmula de tanto fazer exercícios, são através dos exercícios constantemente, que você acaba memorizando a fórmula, qual é a fórmula da densidade, massa sobre volume, se você está na rua, você é um repórter, e aborda uma pessoa e fala assim pra ela, vem cá, você lembra lá na sua fase estudantil o que é densidade, muitas pessoas não vão saber, não vão saber, né, porque não exercitaram, e se uma outra pessoa acertar, que é massa sobre volume, por quê? Aí vai perguntar, por que que você soube disso? Por que que você se lembrou que densidade é massa sobre volume? Após dez anos de estudo? Ah, é porque eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física, é uma resposta, a outra pessoa vai dizer, ah, é porque de tanto exercitar, de tanto eu ter aprendido através de uma boa metodologia de ensino, vai ter gente que vai responder isso, né, por isso, né, uma vez que você aprende o que é densidade, você vai aprender o que é empuxo, tá lá, né, aí o que é empuxo, né, aí vamos dizer, o empuxo, vou colocar bem aqui, ó, vou colocar bem aqui o que é empuxo, né, ó, eu vou colocar logo aqui o que é empuxo, pronto, tá lá o empuxo, né, aí vamos supor que você tem aqui um copo, né, empuxo já tem a ver com uma parte da física onde você aprende dinâmica, né, engraçado que para você entender o que é empuxo, você tem que entender o que é densidade, e para você entender empuxo, você tem que ter noções de dinâmica, porque a dinâmica lá na física, ela lida com forças, é o estudo das forças, né, são as causas, é, são o estudo das causas que ocasionam o movimento de um objeto, né, então você estuda a força, então vamos lá, o que é um empuxo, né, vamos lembrar, o professor pode falar isso, seria que se o professor quiser falar sobre a respeito do método Singapura e sala de aula, seria interessante, né, o que que vai acontecer, aqui tá um recipiente com água, pronto, aí quando você joga um objeto aqui, por exemplo, pode ser uma rocha, né, uma pedra, tá lá, na hora que você joga uma pedra, você vai perceber que, por exemplo, o líquido, ele está nesse nível aqui, aí quando você joga uma pedra, esse nível vai sofrer um deslocamento, ó, ele vai aqui pra cá, ó, esse nível se deslocou pra cá, então esse deslocamento aqui é o empuxo, significa, é o, corresponde a um peso do líquido deslocado, do volume deslocado, ele estava aqui nesse volume, aí na hora que você joga a pedra, esse nível aumenta, o volume aumenta, vem pra cá, então, esse volume que se deslocou, ele tem um peso que é chamado empuxo, pronto, tá aí, é isso que acontece, tá, vamos lá, agora vamos dizer o seguinte, né, digamos que, vamos dizer o seguinte, né, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer que, se alguém me perguntar, então vamos lá, agora, vamos lá, bom, eu desenvolvo a minha metodologia de ensino que é chamado espaço docente-aprendiz, né, o que que acontece, é, se alguém me perguntar assim, Marcos, Marcos, como é que você faz pra fazer, como é que, como é que se aprende matemática, como é que se faz pra aprender a ter noções básicas de cada disciplina, não é só matemática, física, química, legal, português, história, geografia, filosofia, sociologia, educação física, né, é, artes, que mais, esqueci mais algum, né, física, química, biologia, né, sociologia e filosofia, já também falei, língua portuguesa e língua inglesa, acho que esse foi esse que faltou, então, vamos lá, sabe o que que eu falaria, eu falaria assim, ah, você quer aprender matemática, então, vou te dar a primeira dica, comece a ler qualquer coisa, leia livros, leia revistas, leia jornal, leia artigos, leia qualquer coisa, leia até gibi, né, faça palavras cruzadas, leia, você tem alguma leitura que você se interessa, leia, pega um livro, leia, leia, um texto, qualquer coisa, leia, você lê, ah, mas peraí, mas pra eu saber matemática, eu tenho que ler o que é, eu tenho que ler o conto da carochinha, eu tenho que ler a história da Branca de Neve, eu tenho que ler sobre a Drácula, eu tenho que ler sobre automóveis, eu tenho que ler sobre o jornal que fala de economia, qualquer coisa, quando você lê, pratica a leitura, você tá desenvolvendo seu raciocínio, você tá fazendo seu desenvolvimento cerebral, uma vez que você lê, na hora que você vai assistir uma aula de matemática, você vai conseguir entender matemática melhor, porque você educou seu cérebro, né, por isso que tem que desenvolver a leitura na criança desde cedo, né, tá aí, é isso que acontece, essa que é uma outra metodologia, tá lá, e na parte de você ter que ter uma boa alimentação, beleza, tem que ter uma boa alimentação, e praticar exercícios, você tem que ter uma atividade física, um hobby, faça um hobby, artes, escute música, você tem música da sua preferência, né, faça um repertório, escute músicas também, escute músicas, se alimente, né, tem uma boa alimentação, isso aí é na parte de médico, fala sempre isso, faça uma atividade física, nem que você faça uma caminhada de 20 minutos por dia, né, se não precisa ser 20 minutos, se é por dia, se for todo dia, faça duas vezes, se for duas vezes, aumenta a quantidade de tempo, ah, vou fazer duas vezes na semana, então, caminhe 40 minutos, pronto, tá aí, é isso que tem que fazer, é você fazer uma atividade física e ler, é leitura, atividade física, exerça um hobby, ah, escute músicas, pronto, você vai desenvolver o seu cérebro, aí, na hora que você estiver aprendendo matemática, física, química, qualquer disciplina, história, geografia, você vai entender de uma forma bem melhor, tá, é isso que acontece, tá, então, vamos dizer que essa é um tipo, uma metodologia, tá lá, enfim, aí, é isso, né, então, espero que, é, entenda o que que eu quis passar a respeito do método Singapura, né, lembrando que o método Singapura é um método que é, é, já apresentado para o, para um ser humano na fase infantil, é começar a partir dos 4, 5 anos de idade, é desenvolver a matemática desde cedo, para quando ele chegar lá na vida, na fase adulta, quando ele estiver fazendo um vestibular, uma prova, um concurso, ele vai entender a matemática de uma forma melhor, né, então, tá aí, pessoal, então, valeu, um abraço e até lá.